A gente acabou de chegar aqui na Pedra Bonita A gente viu já bastante de carro Bem ígrime agora o nosso corpo Esse objetivo é lá, ó Vai pegar uma trilha, uma caminhada de mais ou menos 30 minutos E a gente vai chegar lá Antes, pra gente já dar uma aquecida Vamos chegar ali onde a galera salta da Velva É uma pista maravilhosa A gente vai chegar lá Estamos no busco do passarinho da asa de ouro O Indiana Jones já deu uma dica pra gente O negócio é subir essa trilha paralela a essa pedra Chegando lá, provavelmente a gente vai encontrar uma bela de uma cachoeira Debaixo da cachoeira, quem sabe, talvez um dia vai estar o passarinho da asa de ouro Por favor, vamos lá É isso aí galera Subindo a pedra do bonito Quem sabe, se o destino está traçado Cada dia que nasce o destino está traçado Cada dia que nasce uma folha em branco Nuvens ao vento Vejo falsos profetas Com falsas promessas Se o destino está traçado Se o destino está traçado Quem sabe, se o destino está traçado Quem sabe, se o destino está traçado Com o erro sempre aprendo Com a perda sempre ganho Vou seguindo meu instinto Corro em busca dos meus sonhos Buscando em cada compasso O tom dessa poesia Construo essa melodia E o destino é meu traço Cheio de macacos Cheio de macacos aqui na área A nossa expedição continua A procura do passarinho da asa de ouro Não encontramos ainda Mas os macaquinhos estão todos por aqui Todos soltos Macaco prédio, macaco bala Belo, todos estão aqui na área Na procura do passarinho do rabo dourado Encontramos uma jaca Subimos no topo da área Jaca, só dá no topo da área O que é isso? Mas a gente tem cola, tem a cola? Descida agora, gente, subimos, caminhadinha rapidinha, 20 minutos, espero que vocês gostarem das imagens que a gente fez lá em cima. O que é isso? O que é isso? Ela não me convidou, mas eu se não me pedi para responder o voto. O que é isso? 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 Eu sempre estaria com a casa. O que é isso? 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 Esse é o que é isso.